Respeite a cachaça, os caras da Bahia Não tem nada pra fazer, deixa eu beber Um dia o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora Olha só, véi, que ona E entre frases emboladas Ele dizia sim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia sim Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou, me jogou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu, no cocô, no cocô, no cocô, sul de freira E tomar sua fú Uma fú, uma fú Uma futura donzela Aí eu bebo em dobro Ô, Gaguinho Respeite a cachaça E o Gaguinho é só sofrência 73-8234-8202 Um dia o gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Foi, 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 foi embora E entre frases emboladas Ele dizia sim pra sua amada Uma canção que, 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 que Que dizia sim Vamos juntos Você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora E eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu, no cocô, no cocô, no cocô, sul de freira Então nasce uma fú Uma fú, uma fú Uma futura donzela Olha você que nunca gostou, nunca gostou, nunca gostou de mim Só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou fora Eu que te fu, que te fu, que te fu Que te futuramente Te meteste no cu, no cocô, no cocô, no cocô, sul de freira E tornaste uma fú, uma fú, uma fú Uma futura donzela Ei, cachaça E essa é a história do Gaguinho, amigo meu Gaguinho, meu core Bichinho pequeno Miniatura Mas do coração, do tamanho da cabeça Vai, amigo